Nesse momento, eu quero expressar a todas as mães e as avós também o meu carinho, o meu abraço de filho, de neto, porque dia das mães não é só o segundo domingo do mês de maio de cada ano. São todos os dias. Mãe, quando está feliz, ela está feliz de verdade. Ela vive aquele momento. Quando está triste, ela sofre mais do que o pai, mais do que os outros membros da família. Então, definir a palavra mãe e o significado de mãe, para nós é impossível. Mãe, inclusive, tem o presente de Deus, que é gerar e ter os seus filhos. Portanto, o amor de mãe, ele é de todo muito especial. Então, a minha mãe, as minhas tias, a todas as mulheres araguarinas, que serão mães, que têm o sonho de serem mães, e a todas as mamães, um beijo no fundo do coração, do amigo, do filho, do sobrinho, do jornalista e do vereador Carlos Machado. Ser mãe é simplesmente lindo. Deus abençoe. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti